Oi gente, estamos aqui no Campo de novo. Campo da família Catarina em Urubici e mais um vídeo daquele que vocês gostam. Motorhomes bonitos, diferentes, cheios de idéia boa. Tem dois aqui pra gente fazer o vídeo. Deixa eu chegar perto deles para mostrar para eles se apresentarem. Isso aqui são dois irmãos. É Daniel. Daniel. Israel, Rio das Pedras, São Paulo. Israel. Ah tá, Campinas, ele falou, né? Campinas, São Paulo. Esse aqui que o Israel está mexendo é do Daniel e o outro lá é do Israel. Vocês são dois irmãos que sempre sonharam em ter Motorhome juntos e fizeram juntos. Sempre. Na verdade não fizemos juntos, né? Foi uma coincidência, né? Nós sonhamos em ter e nós não ficamos sem se falar um período, né? Aham. E aí eu tive a idéia de fazer um. Comprei uma van. Sem falar com ele. Sem falar com ele, né? A gente tava sabendo. A gente um ano sem se falar. Rio das Pedras não é pertinho de caminho. Não, não é. A gente não tinha um contato direto assim. Aí eu comprei a van e comecei a montar e um dia eu liguei pra ele. Falei, Daniel. E tinha umas dúvidas sobre a aposentadoria. Liguei pra ele. Falei, Daniel. E aí como que tá? Ele falou sobre as dúvidas. Aham. E ele é motociclista, né? Motador. Isso. Motociclista. Aí eu perguntei pra ele as viagens. Ele falou, ah, agora eu vou viajar de Motorhome, né? Aí eu falei, não. Eu tô fazendo Motorhome. Olha só. Era de sangue. Era de família. Doença de família. É. Doença genética, né? É isso aí. Que legal. E o que que tá fazendo aí no carro dele? Tá consertando um vazamentinho de gás que deu aqui. Vazamento de gás. Deixa eu virar a câmera. Olha só. Primeira coisa que a gente vê. O sonho de todo viajante, né, Daniel? É. Maquininha lava e seca. A esposa gosta, né? Ah, imagina. Sempre. Facilita muito a vida, né? Não pode deixar ela na... Tem que facilitar a vida, não é? É. Há quanto tempo que tens esse carro? Esse aqui é 2020. Construção 2020. Ele é 2020? É. E o ano é 2020 também, ó. Havana, ó. Havana é 2013. Que van que é essa? Deixou. É uma 311. Uma Sprinter? É, uma Sprinter 311. É linda demais. Quantos metros que tem de comprimento? Lembra, não? Ela tem... Dentro é quatro e pouco, né? Quatro metros e... Lá de área útil, no caso. É, de área útil da casa. Entendi. Aqui é rodado simples, né? Rodado simples. Olha que interessante. Mas ela deve ter uns seis metros. Tem, né? Por aí. É, seis e pouquinho. Acho que é o comprimento mais até que o cascudo, às vezes... Ah, botasse o pneu aqui atrás. Aquilo ali, como é que é o nome? Uma bolha? Uma bolha, é. Uma bolha pra... Pra botar a cabeça pra fora? Isso. Pra aumentar um pouco a... Aquilo ali é ótimo, né? Excelente. Muito bom. Que beleza. Olha só. Fica bonito. Bom acabamento. Você quer fibra de vidro, de certo? Fibra, é. Bacana. O que é aquilo ali fora, Daniel? Isso aqui é um... Girador de energia gasolina, né? Olha aí. Tem de meio KVA. E... Fica numa gaveta. É, ele entra aí nessa gaveta aí, ó. Olha só. Vai pra lá, ó. Tá vendo? Pegou aqui no... É, pegou. Aqui, aqui, ó. Peraí, peraí. Ah, tem isso aqui. Tem que empurrar pra dentro, eu acho. Ele fica assim, virado pra cima ou pra baixo aqui. Isso aqui ele tinha botado pra fora pra me mostrar, tá, gente? Aí, ó. Olha que bacana. Trincozinho. Ninguém nem sonha que tem um girador aí dentro. Ele é quatro tempos? É. Aqui, ó. Aqui, aqui. É. Isso. Olha que beleza. Tá muito lindo o carro. Parabéns. Aí. A gente já vê lanterna lá pra cima. Bagageiro. Tem muita coisa pra mostrar, né? Mas vamos continuar mostrando aqui nos fundos. Olha aí. Aquecedor de passagem. Climatizador. E ar-condicionado. Então tem um monte de opções. E ali no fundo, o que é que botasse ali, Daniel? Esse é um freezer, uma geladeira, não é isso? Olha só. Pra churrasco, né? Esse é a geladeira, um freezer de caminhão. Tanto tem uma lá dentro de casa. É, lá é uma... E tem esse outro freezer aqui. Esse é um freezer 40 litros. Pra fazer um estoque de carne, coisa assim. Isso, isso. Pra levar picanha, essas coisas. Ali eu vi que tem uma bateria também. É uma bateria estacionária. É. 230. Dois acumuladores de pressão. Duas bombas. Por que isso? Uma é pra água mineral e a outra pra água potável. A esposa pediu. Ah, então tu tem a água da... Ali é a caixa d'água, né? Isso. Aí no fundo é a caixa d'água e... Que é a água que tu pega da rede e tal. Que joga no chuveiro, na pia. Exatamente. E aqui vem a... Essa mangueirinha aqui, você coloca... Ah, bota a bombona em pé aqui. Isso, põe um galão ali. Larga aquilo ali dentro. Isso. Ó, nichozinho aqui bem bacana. Ocupando o espaço da porta. Show de bola. Ali eu vi que tem um... É um transformadorzão, ó. É, o transformador porque a máquina é 110, né? Ah, entendi. E a energia da casa é 220. Entendi. E tipo, tais aqui no campo aqui é 220. É. Liga no... No transformador. Se precisar usar, usa ela na... Legal. E o que que aconteceu aí? Vazou gás? É, teve um... Tinha uma emenda aqui. E tinha uma... Uma abraçadeira. Que era... Aquela abraçadeira zencada. Então na hora que você aperta ela patina. Ela estoura, né? Então recomendo aí que todo mundo use as braçadeiras de... De aço inox. De aço inox. De aço inox. Legal. Ah, tem uma bolha para cá também. Dos dois lados. Olha aí. Luminária todo. Legal. Aqui tem a... Tem a abertura para você... Do banho... Do... Do vaso. Não é isso? Não sei. Tem. Tem o... Ah, esse é aquele de cassete? Isso. Ah, isso é ótimo. Olha aí. Que beleza. Mas então o teu é um tipo de porta-pota. Só que é esse que tira por fora. Sim. Esse é ótimo. É ótimo. Esse é o melhor que tem, eu acho. Aqui para o Brasil pelo menos, que a gente não tem área certa. É. Porta-pote ou... Olha que maravilha. Puxa ali fora. Puxa aqui, ó. Nossa. É ótimo demais. Que beleza. Churrasqueirinha. Já está armado ali. Daqui a pouco vai sair o almoço. É. Daqui a pouco... Podemos filmar aqui dentro então? Com vontade. Vem vendo aí. Ah. Ele não viaja sozinho, tá gente? Ele é casado, só que a mulher não gosta de câmera. Deixa eu dar um pause então. Pronto. A mulher fugiu. Agora a gente continua. Como é que é o teu nome? Marilene. Marilene. Primeira coisa que a gente vê aqui. Marilene o quê? fogãozinho Venax. Aquele padrão. Era o mesmo que a gente tinha na Catarina. Só que o nosso era vermelhinho, né? Na Catarina. Marilene. Marilene. Deixa eu tirar a bota. Vou subir. Ai. Olha só que legal. Uma baita de uma pia. Aqui. É água mineral? Mineral, é isso. Ah. E ali tu tem a água da... Quente e frio. Joga para um lado e para o outro. Ah, aqui. É. É um misturador. Isso. Mas é bem bonito por dentro. Ali é uma TV. É uma TV. Está embrulhada ali. Está para usar, né? A janelinha. Uma salinha bem boa aqui. Uma dinete, né? Uma dinete. Isso aqui desce, né? Ela desce aqui e encaixa aqui. E ali tem um móvel ali dentro. É. Uma extensão aqui? É. Você puxa aqui e ela desce. Ela desce até aqui e encaixa. E aí você faz uma cama aí. Ah, tem um esquema aí, ó. É um trilho ali. Isso. Isso eu não tinha visto ainda. É, isso aí é para... E aqui a gente só puxa assim então? É. Você puxa aqui e puxa a água. Não, diga aqui, ó. Tem um... É, tem uma alongadora aí para aumentar a cama. A mesa vem aqui? É, ela vem até aqui, ó. Ah, é para a cama. Dá noventa. Dá noventa aqui de... Noventa e cinco a cama. Noventa e cinco de largura por um e... Quanto de... Um e setenta? Um e oitenta. É uma cama padrão. É. Dois magrinhos dormem aqui também. Cama padrão. Ó. Esse banco vira. Ah, dá para fazer o banco ficar... Vira, esse vira. Vira a parte da sala. É ótimo isso, né? Vira. Ali eu vi que tem um tanquezinho de diesel. Quer dizer que vocês tem o aquecedor diesel. Sim. E ele sai aqui. Estava me mostrando outra hora. Ele sai ali, ó. Ficou muito bom esse aquecedor diesel aí. Ele é ótimo. Ele está escondido. Ficou muito bem instalado. Ficou ótimo. Incrível. Aqui é a caixa do... Do gerador. Do gerador. Então aqui debaixo fica o gerador. Isso. E aí debaixo o que que tem? É armário? Aqui é a... São as baterias. Ah. Eu vi que tinha uma bateria lá atrás, né Daniel? Sim. Nossa, mas tem bastante espaço aí ainda. Olha aí, ó. Nossa, duas. Mostro, hein? São duas baterias de 230. Olha o tamanho dessas baterias. Isso. Aqui tem uma fonte, né? De 120 amperes. Aham. Aqui um inversor de 1500. Nossa. De... 9500 watts. Exatamente. O quadro aqui tá muito bonito essa instalação, hein? Ele foi instalado ali um cooler, né? Pra... Aí, ó. Sim. Ventilar. Ficou Bruno. Ah, eu rolei com a Noé. Ficou muito legal isso aí. Que legal. Muito ótimo. Poxa, ficou sensacional o sistema aqui. Olha só pra isso. É o... Profissional, Bruno. Poxa vida. A bateria presa com a... Presa no chão, ó. Não mexe. Entanto tem essas duas e mais aquela lá de trás. São três. Poxa vida. São três boxes. Muita bateria. Muita bateria. Aqui, ó. Aqui, outra parte. Aqui é o... Olha aí. Que coisa linda. Aqui são dois controladores. Esse aqui é do aquecedor. Esse aí é o painel do aquecedor. Certo. Aqui os controladores. Os controladores aí, né? Igual do cascudo. De 40 MPPT. Igualzinho do cascudo. É. Aqui, quadro de disjuntores. É o quadro de disjuntores aí. Ali os tanques, né? Liga bomba, liga nível. É. Olha que legal os barramentos aqui. Poxa vida. Dá gosto de ver o nível da água. É. O nível tá aqui, ó. Liga nível lá. Tá vendo? Aí é caixa potável e água cinza. Sim. No caso, a caixa 3 não tem, né? É. A caixa potável é 220 litros, né? E a... A caixa de água cinza é uns 300 litros, mais ou menos. 300 litros? É. Capaz. É. Eu tenho duas caixas aqui. Tu nunca consegue encher, então. Não, não. E uma traseira. E uma lá atrás. Nossa. É muito. E essa estante aí? O que que é isso? Esse aqui é... Ah, é pra comida. Aqui é a comida. Aqui também deve ser pra bujiganga. Aqui tem um espaço enorme, né? Aqui vai tudo aqui, né? É muito grande. Isso aqui é fundo, né? Tudo que você tem... Tudo isso aqui, ó. É aquela testa aerodinâmica do carro. Isso. Aí tudo vai aqui. Aqui tem um termômetro. Urubici sempre agradável, né? 22 graus. Aí é um painel de... Ah, tem micro-ondas ali. Aí, micro-ondas pequenininho. Aqui posso abrir, não? Pode. Olha aí. Mais armário. Incrível como cabe coisa nesses armariozinhos, né? Tu olha aqui de pequenininho assim, mas... É. Cheio de coisa dentro. Aí uma clara boia, né? Boia uma baita, hein? Tem uma... Que tem um besouro lá dentro, tá vendo? Ah, coitado. Morreu ali. Tem que tirar por cima isso aí. Olha aí, que legal. Baita de uma clara boia. Ótimo. Já aqui... Aqui é o vento. Aí é o respirador. O respirador do fogão. Do forno, né? Do forno. Aqui embaixo tem mais gaveta. Aí. Gaveta. Aqui. Não, aí é falso. Aqui é só para bonito. Aí é fake news. Uma lixeirinha. Fake news. Um frigobarzinho. Esse é de 120, não é? 120, é. É. Bem bom o tamanho. 12 volts. Isso aqui é um mármore, né? É. Aquele mármore... Não é mármore, não. É outro mármore. É uma resina, né? Muito legal isso aqui. Não sei como é que é. Só sei que é caro. Tudo é caro, né? É. É mais leve que o mármore. É que ele é artificial isso aqui. Não é de... Não é pedra mesmo. Ele é feito. É um mármore artificial. É esse. Posso ir ali para trás? Ah, aqui eu vi que botaram umas pérolas aqui. É. Isso aí é... Como é que chama bem? É... Madre Pérola. Madre Pérola. Olha que linda. Porta Tempero. Legal. Posso entrar aqui então? Com licença, Daniel. O que que é aqui? Ah, aqui é uma portinha. É uma portinha sem vergonha. Olha que legal. Colocada aí, mas... Mas ela fecha aqui. Fica isolado do banheiro, quarto. Isso, isso. Pode se trocar aqui. Exatamente. Um banheiro para cada lado. Olha aí, ó. Aqui, aquele vaso sensacional do cartucho lá. Muito legal. K7, né? K7. Aqui é uma janela? O que que é isso aí? Aí é uma pia. Ah, como é que... Pode baixar aí. Olha só. Água quente fria. Que legal. Aqui você vira aqui, ó. Ó. Essa pia eu nunca tinha visto. É, isso aí tem... Aí a água cai ali e tu vai embora ali. Você vira aqui, ela cai lá atrás, aí você... Ela cai ali, ó. Ela cai dentro ali, ó. Olha só. É. Aí não tá mais fácil, né? Você queria fazer coisa importada. Não. Feito aqui em Santa Catarina. Feito aqui, é? É. Pode procurar que você encontra aí, ó. Aí aqui. Bateu lá. É um ímã. Não abre. Puxa vida. A gente andou aí nas estradas de terra aí e não abriu. Não caiu nada. Nunca tinha visto. Um lugarzinho pra guardar alguma coisa. Aqui a porta do banheiro de correr, ó. Uhum. Corre a porta. Mais a clarabóia. Legal. E aqui do outro lado, o box. Tudo com esse acabamento de Madre Pela. Ah, deixa eu acender aqui. Ó. Chuveirinho. Show de bola. Isso aqui, tu lembra o que que é feito, Daniel? Não. Acho que é. Um ACM. Provavelmente é ACM, né? O banheiro. É fibra? Não é? Fibra com canto com cola. Cola PU no canto. Ali a caixa de roda. Ficou muito bom. E aqui o quarto. Olha que quarto bonito. Janelas com blackout e... Deixa eu acender aqui. É aqui o botãozinho. Não, é de cima. Aqui. Olha o de baixo, aliás. Aqui eu tô olhando ao contrário. Olha aí. Espelhão. Ar-condicionado. Guarda-roupa. Guarda-roupa. Enorme, né? Pra botar um bocado de roupa. É. Eu vi ali que tem um... Um abajuzinho aqui, ó. Olha que beleza. Abajuzinho de leitura, né? Abajuzinho de leitura. Bem... Bem fraquinho. Só pra iluminar mesmo. Muito bom. Tomadinha. Olha, eu achei bem legal o carro. Acho que valeu, tu. Ah, tu tinha... Queria me mostrar uma coisa? Lá em cima. Sim, vamos lá. E eu não quis ver porque eu queria filmar. Vamos lá ver então o que que é. Vamos lá ver o que que... Ó, gente. O Israel tava fazendo isso aqui, ó. Ali... Aqui esse gás fica aqui à toa, ó. E tem um registrozinho ali. Aí a hora que ele quer fritar alguma coisa na rua, ele tem um fogareiro. Puxa esse aqui pra rua. Engata no fogareiro. E abre o registro. Show, né? Bem legal isso aqui. Outra coisa que eu notei. O carro é todo rodeado com isso aqui, ó. Então deve iluminar tudo à noite aqui. E aqui é muito forte essa barra. Um monte de placa solar, olha aí. Enchei o teto todo com placa solar. Até vou perguntar pra ele quantos watts tem. É... Por que que tu tem tanta placa solar, homem? Aqui são duas de cento e cinquenta. Aham. E três placas de cem. Então tem seiscentos. Seiscentos watts. Isso. E aí o que que tu tá fazendo? Olha só. Aqui tem um pulo do gato aqui. Pulo do gato? Essa eu quero ver. Aqui assim, ó. Olha só. Ah, tem um amortecedorzinho ali. Olha só. Tá no deck. Aqui eu tenho um deck. Aqui. Que legal. Para eu e a esposa ficar aqui em cima. Bota a cadeirinha aí. É. Vendo uma praia. É, eu tô... Tenho uma visão privilegiada, né? Que legal. É um deck mesmo. É de madeira, né? É, madeira. Madeira. Madeira de lei. Que massa. Boa ideia. Isso é uma coisa diferente. Não tinha visto ainda. Sim. Então... Daniel, obrigado por ter mostrado o carrinho. Pô, sempre um prazer, cara. Foi muito legal. Quero agradecer aqui por você. Tu assistia o nosso canal, né? Pô, sempre. E é legal de ver o motorhome dos outros. Muito, ótimo, ótimo. Porque aí a gente pega a ideia, né? Sim. Quem tá fazendo em casa, ou mesmo quem vai mandar fazer, vendo dos outros, vendo quanto mais ver, melhor. Exato. A gente vai copiando de um, copiando de outro, melhorando aqui, melhorando ali, e cada um faz o que é melhor pra si, né? Que vai fazer mais sentido pra si. Isso. Então eu gosto de mostrar, e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse vídeo, né? Obrigado mais uma vez. Não, eu quero agradecer a você aqui, viu, cara? Ah, imagina. Pela... Pela... Pela sua recepção aí, pela acolhida. Se você não veio e ainda vem, não perca a oportunidade. Aí. Porque a família é nota mil. Legal. Parabéns. Obrigado. Obrigado pra Marilene também. Marilene, né? Isso. Ela não quer aparecer, mas é muito querida também. E aí, se quiser ver ela, vai ter que achar ela pessoalmente, andando pela outra estrada. Sim, sim, sim. Valeu, gente. Até o próximo. Tchau. Valeu. Olha lá, gente. Os dois estão indo pra casa. Eu mandei eles porque eles vão no médico agora. Eles estão gripados. Daí vão pro médico. E aí... Eles pararam agora. Papai! A gente vai ganhar a injeção? Eu disse, não, não vão. Daí foram pra casa. É que a Thaís tá lá me olhando meio brava. Deixa eu ver o que que ela... Será que aconteceu?